Hoje nós vamos falar sobre o estilo Easy Chic, que nada mais é do que o chic sem esforço. Então esse é um dos estilos queridinhos do momento, inclusive é o meu queridinho, é o meu favorito. E o estilo Easy Chic é bem como o nome fala, né? Que é o chic sem esforço, então ele mistura peças clássicas, elegantes, sofisticadas, mas numa proposta mais casual, numa proposta mais confortável. Então esse estilo nada mais é do que você estar bem vestida, estar sofisticada, elegante, só que com peças mais clássicas, confortáveis, você pode misturar sapatos sem salto, tranquilamente. É um estilo muito legal pra ser usado no dia a dia mesmo. E pra gente entrar nesse estilo, não é complicado, só tem algumas peças-chave, algumas coisas que são importantes, algumas dicas essenciais também, mas não é nada muito complicado. Sabe quando você olha aquela pessoa e ela é extremamente chique, refinada, só que ela tá usando peças mais básicas, ela tá confortável e parece que assim, ela acordou, vestiu aquilo sem nem pensar. Só que a gente tá muito acostumada a ver calça jeans com camiseta, né? E aí complementa com acessórios, até mesmo uma regatinha listrada, com uma calça faiataria. Isso, né, a gente já sabe que é o estilo easy chic. Mas hoje eu quero ir além, eu quero mostrar pra vocês peças diferentes, pra ocasiões diferentes, como por exemplo esse look que eu tô usando, porque muitas vezes as pessoas pensam que easy chic é só aquilo, né? Só aquela parcela. Mas esse estilo é muito além disso e a gente pode usar em qualquer ocasião mesmo. Então eu tô com essa arara recheada de looks da Lely Silk. E eu já quero falar um pouquinho pra vocês que eu vou deixar os links das peças que eu vou mostrar aqui embaixo. Eu já quero avisar que eu tenho também cupom de desconto. A Lely Silk envia pro Brasil, ela é uma marca internacional, mas a gente pode comprar aqui no Brasil e pode comprar com desconto. Então vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E a essência da Lely Silk é isso. São peças elegantes, peças sofisticadas, aquelas peças clássicas, coringa mesmo, pra gente ter por muitos e muitos anos e pra gente multiplicar os looks. Lá a gente encontra também muitas propostas pra esse estilo do easy chic. Como por exemplo, esse vestido que eu vou iniciar por ele, que é um vestido em malha. É um vestido que aparentemente ele é básico, né? Mas ele se torna sofisticado e elegante quando a gente veste. Tem um corte perfeito, ele tem um tecido, que é um tecido com mais corpo. E essa peça é um ótimo exemplo de peça pro estilo easy chic, porque a gente consegue tranquilamente usar com uma rasteirinha no verão. A gente consegue usar com sapatilha, a gente consegue usar até mesmo com um tênis, dependendo da proposta do tênis. E claro, com um salto alto, uma sandália, um escarpão. Então pra essa primeira proposta, eu vou usar ele bem casual. Eu vou complementar com acessórios, com cinto. A coisa que faz parte desse estilo é essencial, são os acessórios. Então, geralmente os acessórios têm uma proposta mais minimalista. Então dificilmente a gente vai ver aquelas coisas extravagantes, né? Um brinco muito extravagante, enfim. Nos pés, eu coloquei uma sapatilha. Percebam como é um look bem dia-a-dia, um look bem casual, que a gente consegue usar tranquilamente, né? Durante o dia. Mas que tem essa proposta chique, essa proposta elegante. Pra segunda proposta, eu continuei com os mesmos acessórios, só que eu coloquei um escarpão nude. E eu falei muito do conforto, né? Mas é claro que nesse estilo, a gente consegue também usar salto alto. Por isso que eu falei que a gente consegue usar em qualquer ocasião. Então, eu continuei com o mesmo look, a mesma proposta. Só acrescentei um escarpão nude, que é um sapato clássico. Que com certeza faz parte desse estilo também. Porque é aquela peça atemporal, aquela peça clássica, aquela peça básica. Porém, muito elegante e sofisticada. Uma coisa que entra muito nesse estilo também são os conjuntos. Conjunto em alfaiataria. Principalmente, né? Peças lisas. Isso predomina no estilo easy chic. Peças lisas, peças clássicas, versáteis, atemporais. Então, esse conjunto é um exemplo perfeito pra gente montar um look nessa proposta chic sem esforço. Aqui, gente, são peças com tecido extremamente leve. São peças também que são fáceis de combinar depois com outros looks. A gente consegue multiplicar os looks usando essas peças separadamente. Então, uma coisa que predomina nesse estilo, né? São as peças lisas, são as peças clássicas, peças curingas mesmo. Então, a primeira proposta desse look também é uma proposta mais casual, mais dia a dia. Sabe quando você precisa de um look mais elegante, mais sofisticado, um almoço de negócios, enfim, mas você não quer usar salto alto? Eu combinei esse conjunto com uma sapatilha de bico fino, porque ela já transmite uma elegância a mais. Troquei os acessórios, não coloquei colar, porque ela já tem os botões aqui dourados. Mas, então, eu não quis colocar o colar sombinho, um pouco maior, mas ainda nessa proposta minimalista. E combinei com uma bolsa também bem dia a dia. E já na segunda proposta, eu pensei num look, é aquela coisa, tá no escritório, tá trabalhando, mas você já vai sair direto pro happy hour. Então, eu só coloquei uma sandália dourada, né? Que já dá essa elegância a mais. E também coloquei uma bolsa dourada, que eu acho que fica super legal. Outra coisa que a gente vê bastante nesse estilo, é essa mistura de peças de um estilo diferente do outro. Por exemplo, esse conjunto é bem clássico, aí eu misturei com uma bolsa dourada, que tem essa pegada, né? Mais fashion. E eu não posso esquecer de falar que esse estilo preza muito também por peças de qualidade, tecidos, né? Que remetem a essa elegância. Então, tecidos mais fluidos, a seda, o cetim, né? Essa coisa que transmite realmente essa elegância sem esforço. Então, é claro, tem também aquela parte que eu falei pra vocês antes, né? Que é a camiseta básica, uma calça jeans. Mas o que eu tô mostrando aqui pra vocês é que essas peças também fazem parte desse estilo. E quando que essas peças entram nesse estilo? Quando elas são, assim, básicas, fáceis de combinar. Quando elas são peças versáteis e coringas mesmo. Então, essa é uma peça extremamente elegante, né? Você percebe pelo tecido dela. Só que ela é uma peça toda lisa. Ela é uma peça que vai transmitir essa elegância sem esforço. Então, é uma peça fácil de combinar. A gente consegue usar com muitas outras peças, com calça, com saia, enfim. Nesse look, por exemplo, eu misturei essa peça que é verde com a calça do look anterior, né? Que é azul. Pra mostrar pra vocês que a gente pode também usar cores e continuar no estilo easy chic. Porque muitas vezes as pessoas pensam também que esse estilo só entra tons extremamente neutros, né? Beige, preto, cinza. E não. A gente pode mesclar com cores, sim. Mas, de preferência, sempre com peças lisas pra continuar com esse estilo mais limpo, com esse visual mais limpo e chic. Pro quarto look, eu pensei naquela ocasião que você precisa de um look mais chique, um look um pouco mais formal pra um evento durante o dia. Então, um almoço mais sofisticado, até mesmo um casamento externo que você precisa de uma coisa mais sofisticada. Mas, mesmo assim, você ainda quer seguir o estilo easy chic e você quer ficar chique sem esforço. Então, eu preparei esse look que eu tô usando, que é um dos meus favoritos da Lili Silk, que é uma calça que até parece uma saia, dependendo de como você para, dependendo de como você olha. Ela é extremamente fluida e elegante. E combinei com essa blusa que tem também esse tecido, né? Super leve, fluido. Esse detalhe aqui no pescoço, né? Alonga, principalmente com o look monocromático. E é uma blusa também que é extremamente elegante, né? É uma blusa que a gente consegue combinar facilmente depois também com outras peças, né? Como eu falei, uma saia, outro tipo de calça, enfim. Mas que assim, no look monocromático, passa essa elegância, essa sofisticação. Então, na primeira proposta, eu montei com uma sapatilha, né? Se você não quer usar salto, você não pode usar salto, talvez. Mas você precisa desse look mais sofisticado. E já para o segundo look, eu pensei naquela proposta do casamento externo. Então, eu combinei com uma sandália dourada, minimalista, com as tiras finas. Porém, ela é salto bloco, não tem um salto fino. Então, a gente consegue tranquilamente usar num evento assim. E, mais uma vez, usando cor. Para mostrar para vocês que a gente consegue, sim, incluir peças coloridas, peças com cor nesse estilo. Porém, geralmente, são tons, assim, mais delicados. Como o azul também, um tom de azul mais escuro. A gente não costuma ver, não entra muito nesse estilo tons muito vibrantes. Como um neon, por exemplo. E, para finalizar, nós temos um look extra. Que é aquele look para a gente ficar elegante em casa. Eu preciso mostrar esse pijama da Linsilk para vocês. Que ele é extremamente elegante. Gente, esse tecido, né? Esse cetim, ele passa uma sofisticação. Esse tom de rosa também está lindo. No site tinha outras cores. Mas eu, realmente, fiquei encantada por esse tom. É aquele pijama também. Extremamente confortável, gostoso. Então, a gente consegue seguir esse estilo do chique sem esforço. Até mesmo do pijama. Percebam que ele tem o tecido elegante, né? Esse tecido mais sofisticado. E ele é totalmente liso, monocromático. Então, ele vem nessa proposta. Mesmo que a gente vai ficar em casa. Chique sem esforço. Então, essas foram as propostas que eu montei para mostrar para vocês nesse vídeo. Como eu falei, todas as peças são da Linsilk. Os links vão estar aqui embaixo do vídeo, na descrição. Eu vou deixar separado o link de cada peça, que aí facilita a vida de vocês. Não esqueçam de usar o meu cupom, que dá 20% de desconto. Lembrando que a Linsilk envia para o Brasil. E as peças são de extrema qualidade. Os tecidos, o corte, o caimento. Então, são aquelas peças investimento mesmo. Agora, eu quero saber de vocês. Qual foi o look favorito? Qual foi o look que vocês se identificaram? E quero saber também se vocês gostam desse estilo easy-chique. Se vocês já estão seguindo ele. Ou se vocês pretendem incluir no dia a dia de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.